As Forças Armadas estão colaborando para combater o coronavírus com ações que vão desde a conscientização à montagem de hospitais de campanha. Em Brasília, o Ministério da Defesa montou um centro de operações conjuntas para coordenar as atividades. Roupas especiais para uma missão diferente. Na rodoviária de Brasília, militares do Exército fizeram a higienização dos banheiros e do corrimão das escadas. A limpeza de espaços públicos é uma das tarefas realizadas pelas Forças Armadas no combate ao coronavírus. As Forças Armadas vão oferecendo o seu contributo para a proteção à sociedade, à família brasileira, a todos nós, nesse momento difícil que vai passar, que nós vamos superar. No setor militar urbano, também em Brasília, os militares estão dando apoio na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Foi montada uma espécie de drive-thru, em que o idoso chega de carro, recebe um primeiro atendimento e, em seguida, toma a vacina no próprio veículo. Tudo bem rápido. Os militares estão agindo por todo o país. Por exemplo, no Amapá, Pará e Maranhão, fizeram ação de conscientização e apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública, além de fiscalizar a travessia de embarcações da Guiana Francesa para o Brasil. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, houve patrulhamento da fronteira e montagem de hospital de campanha em Campo Grande. No Recife, foi concluído o desembarque de passageiros de cruzeiro. No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o Exército realizou apoio logístico e de mobilização de materiais. Em Florianópolis, Criciúma, Bento Gonçalves, Bagé e Porto Alegre foram montadas barracas em apoio aos órgãos de saúde. Em Vitória, militares promoveram atividades de conscientização. Um dos principais aspectos do nosso emprego é apoiar os órgãos de saúde e de segurança pública. E dentro desse apoio está contida a logística. Então, nossos recursos também serão utilizados para apoiar as demandas, participando ativamente desse comitê que está formado na Casa Civil, de forma de maneira que a gente possa contribuir nesse esforço. Obrigado. 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 Obrigado.